Olá galera, tudo bem? Bem-vindo à nossa quarta aula do curso de desenho ofertado pela Prefeitura de Franco da Rocha, no Centro Cultural, que é a oficina de desenho com técnica Inanquim. Vamos ver aqui o nosso quarto desenho, que são exercícios por enquanto, porque nós estamos na aula online. Então, como o acompanhamento não é pessoal, é apenas exercícios, tá? E também a quarta aula, então nós estamos em uma coisa bem básica ainda. Hoje nós vamos fazer um exercício aqui de uma paisagem meio imaginária, né? Vocês vão desenhando um coqueiro. É algo assim, um coqueiro numa praia, algo bem clichê mesmo no desenho, mas é apenas para exercitar a nossa mão na questão do desenho. Filma aqui, Elisabeth, como que é o desenho aqui, ó. Eu tenho com um pronto ali embaixo, mas eu vou fazer mais ou menos para você ver como é que é feito. Ele é feito mais ou menos assim. Eu vou fazer uma margem aqui, ó. Eu não vou me preocupar muito com ela, deixar ela reta com régua, né? Porque nem a intenção é essa também. A intenção é deixar ela meio irregular mesmo. Depois, como eu estou vendo ela por baixo lá, fica mais fácil para eu desenhar. Aí eu tenho aqui, ó, como se fosse um coqueiro, finalizo em pontinha, tá vendo? Vou fazer um outro aqui, ó, finalizo em pontinha também. Nada muito regular, tá? Totalmente irregular, meio torto mesmo. Certo? Finalizo em pontinha. Aí nós vamos fazer aquelas folhas, olha. Bem basicão o desenho mesmo, tá vendo? Bem básico, quantas folhas você quiser, né? Da nossa palmeira, o nosso coqueiro, tá vendo? Olha. Algum outro artista aí deve ter outra forma de fazer, talvez mais legal, mais simples. Existem vários tutoriais na internet, né? Esse aqui é o que meio que não peguei de lugar nenhum, né? E aqui que dei uma vasculhada na memória aí daqueles desenhos que, clichêzão que a gente fazia na escola, tá? Olha lá, olhinha do horizonte, né? E aqui, como se fosse algo meio praia, tá vendo? Olha como que é o desenho. E aqui o desenho mais ou menos já meio feito, né? Então, utilizando a caneta, a gente... É... meio que contorna assim, olha. Tá vendo? Não precisa ser um contorno reto não, sem muita preocupação, né? Bem livre, o desenho é bem livre, que é pra treinar a mão. Aí vai enchendo de linhas, olha. Coloca umas linhas assim nesse lado aqui, que vai ser como se tivesse luz dali e a sombra do lado de cá, né? Luz do lado direito e a sombra do lado esquerdo. Então, vou fazer um sombreadinho aqui e depois eu vou fazendo linhas assim, ó. Tá vendo? Sem pressa, né? Lembrando que o desenho não precisa ter pressa. Tá? Depois, terminando lá, eu vou para as folhas da palmeira, né? Ou do coqueiro, tá vendo? Olha. Sem muita preocupação, né? Depois eu vou enchendo assim, ó. Com aqueles... Aquelas tramas, né? Tá vendo? Ó, vou fazer primeiro as de trás, né? Tá vendo? Tá vendo? Sem muita preocupação, tá vendo? Deixei um espaço aqui, né? Pra simular como se fosse o... Aquele... Aquela parte mais grossa do galho, tá? Agora eu vou jogar uma meio pra frente aqui, ó. Tá vendo? Ó, fica uma... Como se fosse... Essa daqui da frente e a outra que tá lá atrás. Tá vendo? Olha que interessante. Aí não fica tão homogêneo, muito certinho, né? Porque, como é coqueiro, é coisa da natureza, né? A imagem não é muito correta, não é muito exata. A natureza é livre, então ela não se preocupa em deixar tudo muito certinho. Acredito que nem existe a linha reta na natureza. Tudo é irregular, né? E essa irregularidade deixa tudo muito belo, né? Muito bonito, tá? Sem preocupação, olha. Tá vendo? Terminou a palmeira aí, olha. As folhas da palmeira. Aí tem o chão, né? Olha o chão aqui, ó. Tá vendo? Como se fosse o mar, né? Linhas mais retas, tá vendo? Aqui é como se fosse uma... Vou preencher mais aqui esse pedaço. Aqui é como se fosse uma... Uma sombra, né? Da palmeira. Tá vendo? Aí lá eu vou preenchendo o horizonte. Deixando as partes mais longe, outras mais perto. As linhas, né? Tá vendo? Aqui eu vou deixando, tá vendo? Linhas mais compridas, mais finas, olha. Tá vendo? Esse exercício é um exercício mais de linhas, né? Linhas mais compridas. E outros lugares, linhas mais curtas, linhas mais juntas. Bom, esse é o exercício de hoje. Você criar aí uma... Um coqueiro, tá? Então, lembrando que aqui são exercícios, tá? Futuramente, quando nós estivermos em... Com as nossas aulas presenciais, aí nós vamos ter os materiais corretos. Mas dá pra você fazer um belo desenho, tá bom? Então, é... Bom exercício a todos. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau.